Meu Deus, abençoa Pai, fortaleça os seus filhos. O povo de Deus está aqui. Graças a Deus. Esse amigo que vos fala, Pastor Moisés, da Igreja Mundial do Poder de Deus, daqui de Cabo Frio, na Rua Teixeira e Sousa 2525, no bairro do Braga, próximo à TV Costa do Sol. E nós queremos chamar a sua atenção para essa sexta-feira, ao meio-dia, sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos passando pelo caminho santo, onde nós temos orado, clamado a Deus e mostrado o poder de Deus através dos milagres na vida das pessoas. E você é o meu convidado todo especial para essa sexta-feira. Sexta-feira vai ser forte. Atenção, Cabo Frio, atenção, bairro do Braga e outros bairros próximos aqui. Queria que a produção me ajudasse aí nos bairros próximos aqui do Braga, tá certo? Para poder chamar a atenção de todas essas pessoas circunvizinhas ao bairro Braga. Você que trabalha nas cidades, no centro aqui, mas você é do Braga, Braga aqui no caso, né? No Jacaré, Boca do Mato, Jardim Caissara, São Cristóvão, Vila do Sol, perdão. Então, esses bairros aqui próximos, você é meu convidado para essa sexta-feira, ao meio-dia, é uma hora certinho, 60 minutos de oração, intercessão, uma pequena palavra, você vai sair daqui abençoado. O importante é que você passe pelo caminho santo, aonde a palavra do Senhor diz que por esse caminho o imundo não vai passar. O Senhor Deus preparou esse caminho para aqueles santos. Você é meu convidado para estar conosco nessa sexta-feira, ao meio-dia, meio-dia, 60 minutos de oração, intercessão, louvor, adoração, e você certamente vai ser abençoado. Você que se sente carregado, você que se sente sobrecarregado. A palavra do Senhor diz, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, fala sobre isso. Vinde a mim todos vós que está descansado. Vinde a mim todos que está descansado. E sobrecarregado. Talvez você esteja sobrecarregado. As lutas têm feito você se sentir cansado, andando, buscando uma solução para o teu problema e você não consegue achar. Talvez a luta que você tem enfrentado é um peso para você, o peso de cuidar de casa, a luta, a responsabilidade de ter que criar os filhos, cuidar da sua vida sentimental, da sua carreira profissional. E ainda por sua vez, a dificuldade tem trazido para você um peso, uma luta, tão grande você tem passado. Talvez tudo isso acarretado de um problema espiritual. Onde você diz assim, poxa vida, o que eu posso fazer para resolver isso? É o que diz a palavra de Deus, aqui ó, vinde a mim. Não é para você ir para buscar a solução do teu problema na mão dos homens, não. Aonde você vai buscar é na casa de Deus. Quando a palavra do Senhor diz vinde a mim, não é para você ir buscar com os homens, não. É para você ir buscar em Deus. Talvez você foi orientado, orientada a resolver o teu problema com uma cartomante, com um espírita, com um oculto. Talvez você foi orientado a resolver os seus problemas com um feiticeiro, com um macumbeiro, que traria o seu amor em três dias. Ou fazer algo para mudar a tua história, dar sete pulos, uma banda de pipoca, banda de arruda, tem até igreja que dá banda de arruda aí nas pessoas. Mas a solução, meu amigo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução do teu problema, dessa luta que você tem passado, a dificuldade que você tem enfrentado. É o que Ele diz aqui, vinde a mim. Vinde a mim. Ou seja, você vai buscar nessa sexta-feira, ao meio-dia, a solução deste peso que você tem carregado. Certa vez, você já tenha procurado uma solução para se aliviar deste peso. Não aguento mais. E buscou uma solução aonde você não encontrou, aonde você só se decepcionou. Mas eu estou oferecendo a você um caminho, uma chance para você, através desse caminho que chama-se Jesus Cristo, que te oferece o alívio deste peso. Mamãe, você que me ouve, você que me assiste, você que tem visto a tua casa destruída através das drogas, teus filhos pelo caminho da perdição, das más companhias. Interessante que é coisa boa, difícil, né? Se achar. Dificilmente alguém vai bater na tua porta, dizer para o teu filho ir para algo sadio, né? Convidar, por exemplo, para ir para a igreja. Dificilmente. Alguém bate na sua porta convidando você para fazer uma oração. E muitas das vezes, os que vão para fazer o convite ainda são mal interpretados, ainda são desmerecidos. Talvez você já recebeu alguém batendo na sua porta e fazendo um convite para você ir para uma igreja, seja lá qual for. E talvez você desmereceu esse convite. E aí você olha e procura uma solução para esse problema. Sabe? Talvez era aquela pessoa que bateu na tua porta te convidando para estar em uma reunião. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele diz que Ele entregou o seu filho para morrer por você. A palavra de Deus diz que Ele olhou e não viu o justo. Nós não somos justos. Mas Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo é você e eu, meu irmão. O mundo é você e eu. Você que se encontra nessa situação, você que está nessa peleja, olha para mim aqui. nessa lente, é a lente da verdade. Agora chegou a hora de você tomar uma decisão. De você ficar nesse sofrimento ou buscar uma solução para esse problema. Eu ofereço um caminho para você. Chama-se Jesus Cristo. Não é a igreja mundial, não. Não é o bispo Roberto Santana, não é o apóstolo Valdemiro Santiago, não. Chama-se Jesus Cristo. É o que Ele diz aqui. Eu sou o caminho. E os sobrecarregados. Os sobrecarregados serão aliviados. Ele diz, Eu, Jesus, Eu vos aliviarei. Só Ele tem a capacidade de tirar esse peso da tua vida, dos teus ombros, esse sofrimento que você tem passado. Está certo? E nessa sexta-feira, ao meio-dia, não vai ser diferente. Você vai ser contemplado pelo poder de Deus. Você vai sair daqui com a sua vida transformada. Está bom? Avenida Teixeira e Souza, 2525, o bairro do Braga, lembrando aí todos nossos vizinhos do bairro do Braga, Vila do Sal, Caissara, Vila do Sal, né? Sol! Vila do Sol, perdão, Caissara, que mais? São Cristóvão, enfim, todos os próximos, é o nosso convidado a estar conosco aí. Ou pela internet, você que nos assiste, Jardim Esperança, ou de outros lugares, que é possível estar conosco nessa sexta-feira, ao meio-dia, no Caminho Santo. Você vai receber uma oração, uma orientação e tenho certeza que o poder de Deus há de se manifestar na sua vida. Se você tem uma Bíblia, eu quero que você acompanhasse, porque em seguida nós vamos também fazer uma oração após essa leitura. Mas antes de fazer essa leitura, abre aí no livro de Lucas, e nós vamos de milagres, milagres extraordinários que Deus está fazendo, libertando, curando. É isso mesmo, produção? Milagres daqui da cidade de Cabo Frio, que Deus está fazendo na vida das pessoas e pode fazer na sua também. Em seguida, nós vamos retornando, lendo a palavra e deixando uma mensagem de fé e milagre para você. Tá bom? Minha paz, irmã. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. O que foi? Qual foi a cura, filha? Sabe, pastor, hoje eu estava chegando aqui passando muito mal, com dor no olho. Você chegou aqui passando... Ah, a senhora chegou! Foi o senhor que me orou ali na porta ali. Não tenho mais nada, não está correndo água, nem nada. O que tinha? O que a senhora tinha? Fala para as pessoas, fala no microfone, pô, gentileza, filha. Olha, eu tive uma dor muito grande nos olhos de segunda para terça. Aí eu fui lá no hospital. Você chegou aí no médico? Fui, o médico me examinou, falou que não sabia o que eu tinha. Aí me aplicou um monte de injeção, soro no braço. E o que a senhora disse para ele que a senhora estava sentindo? Eu estava sentindo muita dor no fundo dos olhos. Sabe, pastor, eu cheguei lá dentro dos olhos. lá no fundo. Eu cheguei lá chorando, não enxergava nada, precisava das pessoas me segurar. Chegou até prejudicar a tua visão? Uh, muita coisa. Meu Deus. Aí eu falei assim, ah, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Isso ontem? Isso ontem. Aí eu falei, eu vou na igreja, quando foi hoje de manhã, eu acordei meu esposo seis horas da manhã, eu falei, eu vou para a igreja. Aí nós arrumamos e viemos. Aquilo doía, mas doía, 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 que eu não estava aguentando. Aí quando eu cheguei aqui, o senhor estava vendo. Estava chegando, né? Estava chegando. Aí eu falei com o senhor, aí o senhor me orou, graças a Deus. Você falou, até no término da reunião, a senhora vai estar curada. Só lembra que você falou isso? Nem precisou disso terminar? Não terminou? Não terminou e não está correndo. Jesus é urgente, né? Ele não está correndo. Oh, foi mais que... Deus é maravilhoso, filha. Glorifique, igreja, o nome do senhor, hein? Para onde é que foi essa doença, filha? Para onde é que foi essa doença? Para onde é que foi? Para onde é que foi esse mal aí que você estava sentindo? Para onde foi? Para o inferno. De lá não volta mais. Para mim, não. Você está me enxergando? Estou, agora estou enxergando. E nem para a senhora nem para ninguém, né? É verdade. É verdade. Assim sugere que a gente... Parece que vai cair outro. Não, não vai cair porque o que não é bom para nós não queremos para ninguém. É. É ou não é verdade? Quem concorda comigo? Eu concordo. Então a senhora recebeu a cura. A cura? Na porta ali, agora não tem mais nada. Ele está vendo minha vista aqui, não está correndo água mais. E a senhora está me enxergando? Eu estou enxergando. Estou enxergando a esposa do senhor. É? Na hora que o senhor está me enxergando... Ela é bonita? É linda. É linda. E você concorda com a senhora? Se fosse o contrário, ela não ia concordar, mas tudo bem. Ela é linda, abençoada. Abençoada. Está feliz, filha? Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifica a igreja o nome do Senhor bem forte. Tem gente que foi abençoada, tem gente que foi curada. Eu gostaria tanto de pegar o teu testemunho, sabe por que o teu milagre vai abençoar outras vidas? O teu milagre vai abençoar quem? Outras vidas. Essa programação, ela vai longe, aonde nós não podemos ir, aonde não tivemos a mesma oportunidade. Quando você testifica aquilo que Deus faz na tua vida, pessoas que estão nos assistindo nesse momento, por exemplo, eu falo com uma pessoa que está me assistindo aqui, eu não sei se o nome dela é José, se é Maria, se é Pedro, não sei quem é. Mas essa pessoa que me assiste, ela está talvez triste, no fundo do poço, abatida. E quantos são aqueles que nos assistem a essa programação, como assiste o nosso apóstolo Valdemiro Santiago pela televisão, lá em São Paulo. E elas veem os milagres acontecerem e aquela situação se compara com a vida dessa pessoa que está me assistindo. É você que está me assistindo aí. Talvez essa situação é comparável à tua. E você observa que as pessoas testemunham o que Deus fez. Desta mesma forma, Deus pode mudar a tua vida também. Onde você estiver, Deus vai te alcançar. É só você crer. É só você crer e vir buscar que Deus te abençoar. Graças a Deus por isso, né? Bom dia, filha. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Agora tudo bem, né? Graças a Deus. O que foi? Bom, terça-feira passada, o pastor Odilon fez um propósito do cinto. Cinto? Ah, tá. Propósito, né? É. E ele mandou a gente dormir, escrevia o nome das pessoas, da doença. E eu escrevia o nome do meu filho, que tem um ano e três meses que meu filho não falava comigo. Um ano e três meses? Não queria saber de mim, assim, do nada, do nada. E ele era, assim, uma benção na minha vida. De repente entrou alguma coisa nele? De repente ele me xingou, disse que eu não era crente, que fez coisas horríveis. Atribulou-se, né? É, aí eu comei, eu chorava muito, eu vinha aqui para a igreja, eu chorava muito, os pastores oravam. E aí, nesse propósito, eu botei o nome do meu filho. Falei, Deus, já fiz de tudo, mas está entregue nas tuas mãos, e ele que é o dono da nossa vida, vou botar o nome do Alexandre. Botei terça-feira, na sexta-feira... Ele é o único filho, irmã? Hã? Ele é o único filho? Não, eu tenho seis filhos. Mas a mãe ama todos, né? Com certeza. Com a mesma proporção. Isso aí, com certeza. Ele é do meio, do início, do fim? Como é que é? Ele é do meio, do início, do fim? Não, ele é o primeiro. É o mais velho? É, ele tem 42 anos. Primeiro filhinho, né? Ele é o primeiro filho. Aí ele chegou, aí o telefone tocou, estava fazendo café na sexta-feira, o telefone tocou. Falei, essa hora, oito horas? Aí eu atendi. Não tinha noção que era ele? Não, de jeito nenhum. Não, o telefone não era nem o dele. Só um momentinho. Duas coisas eu quero perguntar. Primeiro eu esqueci de perguntar o teu nome, filha. Jane. Dona Jane, né? É, Jane. Jane, perdão. É. Dona Jane? Isso. A senhora fez o propósito em que dia? Numa terça-feira? Terça-feira passada. Passado quantos dias? Terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias, né? Quatro dias depois. Isso. No meu caso, seria a segunda coisa. Quatro dias depois, eu te pergunto, Dona Jane, a senhora está sentada em casa, tomando café? Não, estava fazendo café. Ah, é? É. E aí? Aí o telefone tocou, atendi, ele falou assim, mãe? Eu falei, oi. É o teu filho. Eu falei, qual deles? Eu tenho seis. Tem muitos? É. Aí ele falou assim, ô mãe, é Alexandre, mãe. Eu estou aqui na tua porta. Desce, que a minha casa já estava que eu estava dormindo. Eu falei, não, eu não vou descer porque eu estou na cozinha fazendo café. Ele já? Ah, então abre o portão. Falei, Alexandre, você lembrou que tem mãe? E Deus te tocou. Aí ele, do telefone, ele falou assim, amém. Aí eu falei, você, ó, vou apertar a campainha. Aí ele apertou a campainha, eu fui abrir a porta. Aí a gente abraçamos, antes dele falar, a gente choramos muito, né? eu e ele. Aí ele falou assim, mãe, eu vim te pedir perdão e desculpa. Depois de um ano? Um ano e três meses. Do jeito que saiu, sem explicação. Sem explicação, sem nada. O Deus que nós servimos, através da tua fé, do propósito que a senhora fez, esse agir poderoso, tocou na vida dele e trouxe ele na tua casa. Graças a Deus. A mamãe está feliz? Muito feliz, muito. Agradeço muito a Deus, muito feliz. Valeu a pena, filha. Porque aí ele ficou sem falar comigo e com os irmãos também, não falava com ninguém. É um mal espiritual, né? É. E agora ele falou, só falta um filho que ele ainda não teve oportunidade de procurar. Mas quando ele vai, o menino está trabalhando, aí desencontra. É. Mas ele já falou pra mim que ele vai procurar tudo. Que passo maravilhoso que teu filho deu, né filha? Valeu a pena, irmã? Valeu muito, pastor, muito, muito, muito. O que é feito aqui na igreja é de Deus? Tudo aqui é de Deus. Tudo é de Deus, né? É abençoada. Tudo aqui, tudo aqui. Quanto tempo você está nessa obra? Eu, oito, oito. Oito pra dez anos. A senhora veio através da televisão? Alguém te evangelizou? Vejo a televisão. Não, a senhora veio, achou essa obra. Ah, a minha amiga aqui, viu, aí chegou lá em casa correndo. Jani, Jani, corre, Jani. Liga a tua televisão que tem um negão lá, ó. O negão faz milagre. Fala, eu e nós ligamos. Mas desde aí, minha filha. Ó, duas coisas aí. Uma é verdadeira, né? A gente sabe que o nosso apóstolo é a cor é forte, né? E tem gente que ama todos, né? Não existe discriminação, é obviamente. Mas é um negão abençoado, né, filha? Ele é, muito abençoado. Bem, a segunda coisa, ele não cura ni? Ele não, quem cura é Deus. Ah, glorifica o nome de Jesus. Porque quem cura é quem, pessoal? É Deus. Ele e todos que estão nessa mesma árvore são um vaso, um instrumento. Amém? São um instrumento. Dona Jani? Amém? A senhora veio através da televisão, então vale a pena ajudar essa programação? Vale, vale, com certeza. É, né? É. E a senhora tem sido fiel a Deus? Tenho, glória a Deus. Tenho. Vai sair daqui, abandonar? Não, não, de jeito nenhum. Só quando Jesus voltar? Só quando Jesus me buscar. Ah, tá. Porque quando eu não estou aqui nessa, eu estou em Búzios. Ah, é? Eu estou em Búzios, aí quando não dá para me chegar aqui nos domingos, eu vou em Búzios. Mas não deixa eu com ciúme, não. Não. Pelo amor de Deus. Eu sou ciumento, pessoal. Filha, está feliz? Muito feliz. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Bem forte para esse Deus maravilhoso. É. Tem milagre também aí? Sim, senhor, pastor. Que benção. Bom dia, paz. Qual o nome da senhora, irmã? É Maria. Dona Maria? O que aconteceu, Dona Maria? Olha, domingo eu vim para a igreja, numa boa, fui para casa, lavei uma pecinha de roupa a mim. Quando foi de noite, eu não pude mais nem pentear meu cabelo, nem arrumar minha cama para dormir. Que isso? Caiu doente? Com a dor no pulso aqui. No braço. Aí eu vim ontem para a igreja, o pastor Adilon orou, e graças a Deus, eu hoje bati palmas. Sumiu a dor. Glorifica esse Deus. Que Deus maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Está feliz, filha? Graças a Deus. Quem te curou? Jesus. Jesus te curou, né? Amém. Valeu a pena vir, né? Valeu, graças a Deus. Ontem eu vi, ele passou a rosa, tudo. A rosa? Cadê a inchação? Sumiu. Que dia que a senhora pegou a rosa? Domingo? Foi. No domingo. Quem pegou a rosa, pessoal? Quem pegou? Domingo é uma benção, né? Você domingo vai receber a rosa também. Amém? Quem levou a rosa para casa? Quem levou a rosa para casa? Quem sentiu algo diferente quando você levou para casa a rosa? Olha quantas pessoas. Foi eu. Que benção. Valeu então, filha? Valeu, minha filha. Eu trouxe ontem, ele passou, orou e está aqui. Sumiu, né? A inchação, o vermelho. Vai lavar a roupa, não vai doer mais. Em nome do Senhor Jesus. Compre uma máquina depois também. Graças a Deus. Diga-me, Deus vai me dar. Jesus vai me dar. Antigamente era na China, né? Amém, Jesus. Quem lavou roupa no riacho? Lá no estado de onde eu vinha, Igarapé. Quem lavou roupa no rio já? Quem já bateu roupa na pedra assim para tirar sujeira, para coarar? Antigamente era assim, né? Hoje, graças a Deus, você vai lá naquelas lojas ali e compra uma máquina, parcela até, não querer mais. Filha, Jesus vai dar força para tu, tá? Amém. Está feliz, mulher? Amém, ele vai me dar uma máquina também. Diga, eu recebo. Eu recebo no nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Recebe Dona Maria, vitória. Glorifica o nome de Jesus. Que benção, hein? Eu posso bater. É. Graças. Alguém mais, pessoal? Eu queria pegar para poder ir lá atrás, por favor. Isso. Olha aí, pastor Adilão, olha para ela. Domingo vai faltar, não vai faltar não, vai pegar rosa. Bom dia, pais e irmã. Bom dia. O nome da senhora, filha? Está falhando o microfone, o que é que eu ouvi? Mamédia. Vanédia? Mamédia. Mamédia? Sim. Que nome bonito, hein? Amém. Mamédia, isso é uma mistura de pai com mãe, né? É, o pai pega um pedaço de um, um pedaço da mãe e assim, uma média. É. O que aconteceu não é uma média? Não, a rosa. Foi o milagre da rosa? A rosa, a rosa. O que aconteceu? Fui dormir, levei a rosa, domingo, né? Aí quando eu fui dormir, segunda-feira, com o dedinho do pé, aí acordei com o pé doendo, não tinha machucado nenhum, não tinha machucado nenhum. Aí fui e falei assim, ah, vou passar a rosa no meu dedo. Aí passei a rosa. A rosa não tem força não, mas o poder tem. O poder de Deus, né, dona Mamédia? Falei, é. Aí passei a rosa, fiquei o dia todo com a rosa, passando, né? Passou uma vez só, a dor do dedo doeu, passou. Não estou sentindo mais nada. Sumiu? Sumiu, não tinha nada machucado nenhum. Do jeito que veio, foi embora. Foi embora. Pelo poder de Deus, né, filha? Poder de Deus. Valeu a pena pegar a rosa, então? Valeu, valeu. Só levou Jesus para casa, né, dona Mamédia? É mesmo, filho. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Que bênção, hein? Mais alguém para eu terminar? Porque o teu milagre vai ajudar outras pessoas. Não tem mais aí? Bom dia, paz, irmã. Bom dia, paz. Qual o nome da senhora? Maria José. Maria José? O que aconteceu, dona Maria José? Não, mais de dois meses eu vim lutando com uma filha que tinha sumido de casa. Foi morar em outro lugar. Um cabo frio mesmo. Só que eu sentia que ela não estava com uma vida legal. Aí lutei, lutei, lutei. Graças a Deus. Vai fazer um mês que ela retornou à casa. Um mês, ela voltou? Voltou. A senhora vem fazendo campanha por ela aqui? Direto. É? Tem pedido nas terças-feiras. Dobrando o joelho de madrugada e pedindo a Deus. Agora estou esperando pelo meu filho. Então recebe, filha. Que da mesma forma que Jesus trouxe ela, vai mudar a história dela, vai mudar a vida dele também. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Dessa feita, nós já estamos de volta. E eu queria que você preparasse a sua Bíblia. Se você tem. Se você não tem, acompanha conosco aqui. No livro de Lucas, que fala sobre a estratégia de Satanás. O diabo é o estrategista, né? Ele que cria estratégia para destruir a vida das pessoas. E ele diz assim, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você veja só que o diabo, o que ele proporciona é destruição, pavor, sofrimento. Ele quer habitar. E eu repreendo isso na sua vida. O teu corpo não é habitação do sofrimento, que o mal procura impor e colocar na vida das pessoas. Mas só vai haver habitação de Satanás, se essa pessoa quiser. Me perdoe falar para você que me assiste. Só vai existir sofrimento na sua vida, se você quiser. Se você deixar. Lembra do que nós falamos? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Tudo isso é possível para aquele que busca, através de Deus, um livramento. Uma solução para esse problema. Uma solução para essa dor que você está passando. Você só vai carregar isso, se você quiser. Você só vai carregar esse peso, se você quiser. Por isso que eu convido você para essa sexta-feira, ao meio-dia. Estaremos orando por você, pedindo a Deus o livramento deste mal na sua vida. E assim como a palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas, Ele quer procurar um lugar para habitar. Você não pode ser esse lugar de habitação de Satanás. Você não pode ser. Esse não é para você. Nós vemos o sofrimento dos homens na Terra. Quando você olha uma pessoa carregada de sofrimento, aceitando as doenças, aceitando as moléstias, aceitando, me perdoe, as pragas deste mundo, certamente é porque essa pessoa está servindo de habitação para o mal. Ele diz, voltarei de onde saí. Um dia eu era habitação de Satanás. Eu e essas pessoas que vocês viram aí no testemunho, nos milagres de libertação, eu queria que colocasse aí, mostrasse isso. Essas pessoas que foram, outrora, escravas dos vícios, das drogas, elas eram habitação de Satanás. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu digo habitação de Satanás, eu digo que essa pessoa que outrora sofri, hoje não sofre mais, fazia então do seu corpo físico, essa habitação no praticar do roubo, no praticar dos vícios, enfim, em todo esse aspecto de sofrimento, de miséria, é habitação do mal. Mas você pode ser livre dessa habitação. Onde você está, recuse isso. Onde você estiver, recuse isso. Ele é o bom caminho, o caminho santo. Jesus é o caminho santo. Ele diz que por esse caminho Ele não vai passar. É onde você vai passar. Tocando no manto. Mostra o manto aí, produção. Mostra o manto aí. Se vai tocar nesse manto aí, esse manto está consagrado, está ungido. No livro de Isaías 35, 8, fala sobre essa passagem. O imundo não passará. E por esse caminho, aquele que passa por esse caminho, vai ser abençoado. Meu irmão, é oportunidade. Nessa sexta-feira, ao meio-dia, ao meio-dia, nós estaremos dando início a essa oração de fé e de milagre. Às 13 horas, você já estará indo para a sua casa, abençoado, com o poder de Deus na sua vida. Está certo? Prepara o copo com água, e em seguida, nós retoramos fazendo a oração final. A morte de todo o coração Meu Deus, ouve a minha oração São tantos os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim. Mas eu clamo de todo o coração Vem ouvir a minha oração É momento de oração Vamos falar com Deus Nosso Deus e nosso Pai amado e eterno Deus Consagra esta água, Senhor que nela possa, Senhor, habitar o teu poder a unção que cura que liberta liberta essa pessoa desta dor que está sentindo meu Deus Cura ela deste mal Os nolos desapareçam quando ela beber desta água O câncer desapareça purifica a carne dos leprosos meu Deus Toca nos ossos Sim, meu Pai Dá vida para aqueles que precisam e libertação Consagra esta água e quem beber receba essas bênçãos da parte do Senhor para as suas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo Beba da água E seja curado pelo poder de Deus Está certo? Sexta-feira Sexta-feira meio-dia Sexta-feira meio-dia com o poder de Deus Eu tenho certeza quando você passar por este caminho santo mais uma vez coloca aí dividido nesse manto aí que você está assistindo esse manto vai com certeza quem tocar nele vai ser abençoado Tá bom? Deus abençoe a todos nessa sexta-feira meio-dia Rua Teixeira e Sousa 2525 no bairro do Braga Estou convidando a todos nossos amigos a todos da internet que nos assistem pelo YouTube enfim aonde essa programação estiver chegando você é o meu convidado todo especial Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus e segue o poder sobrenatural da fé O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor Meu refúgio meu baluarte Deus meu em quem confio pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio-dia Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calçarás os pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou como amor Eu o livrarei Poloei a salvo porque conhece o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Solicite o carnê dos 300 valentes e contribua mensalmente com o programa de televisão É importante que você seja um dos valentes semeando na obra Interessante que alguns deles me disseram já que no passado bem próximo no passado recente digamos assim não tinham 300 reais nem para comprar as coisas necessárias hoje estão contribuindo com 300 e nem sentem porque Deus tem dado a semente quando nós preparamos o terreno quando a gente se propõe a honrar Deus já providencia a semente tudo que acontece na nossa vida é a partir da fé ligue para a nossa central 0 operadora 11 3577 3800 ou 3488 3050 através do site www.impd.org.br www.impd.org.br ou através de depósito bancário banco do brasil banco do brasil agência 3576 dígito 9 conta corrente 77 777 dígito 3 banco bradesco agência 559 dígito 2 conta corrente 64200 dígito 2 você ia estar prosperando já graças a Deus eu matei a crise cheguei no pó e hoje eu estou empregando todo mundo já me conhece eu cheguei aqui paraplégico o senhor lembra da história é verdade aí eu tive uma causa na justiça ele não andava esse homem você está elegante rapaz 2011 eu cheguei na igreja saindo de uma cama paraplégico você aproveitou o frio porque no calor não dá para botar esse casaco não com 200 quilos eu cheguei aqui você tinha 200 quilos não andava não andava paraplégico um ano numa cama aí depois disso uma situação financeira quebrado no lixo na lama aí eu ainda por cima perdeu o emprego é a última vez que eu estive aqui era o meu aniversário domingo dia 10 você tinha perdido o emprego é dia 11 me mandaram embora já mudou de lá para cá hoje eu estou empregado faz uma semana eu peguei os carnês que o senhor mandou escreve aquele a sequidão que você está ruim na sua fase que você quer daí eu peguei quatro carnês e puse foi o bispo que mandou você pegar esses quatro eu peguei eu dei 15 mil reais quando mandaram embora lembra? você deu 15 mil de oferta? é eu estava sem dinheiro eu peguei e investi na obra agora eu estou ganhando quatro vezes mais então está bom seja você também um valente de Gideão colabore mensalmente com o programa de televisão pai querido pai querido em nome de Jesus consagra este momento este carnezinho dos 300 de Gideão igreja mundial do poder de Deus 18 anos de triunfo levando fé esperança amor e salvação em Cristo Jesus pelo brilho dos olhos o que Deus fez é grande né grande aposta esse moço aí estava nas drogas? estava usando maconha aposta mas qual o seu nome filhinho? Elias Elias e o do seu pai? Elias também você é o Júnior você usava drogas você é novinho ainda quantos anos você tem? 18 meu Deus você começou a usar droga em quantos anos? 13 anos 13? 13 anos puxa mais companhias né você sabia que ele usava droga? não sabia aposta quando descobriu foi uma tristeza então mas eu fiquei em silêncio e clamei a Deus é? e ele salvou minha filha e meu neto da morte filhinho ela morreu de 7 meses e ela deu hemorragia e a perdeu teve hemorragia foi? pode falar o microfone eles falaram que vamos tirar essas crianças logo que ela já está afundando afundando? o que que é isso? quer morrer ah quando fala afundando é porque quer morrer? é fundou nada né quem afunda é o satanás não é isso? é verdade você está sorridente agora e o bebê está bem? está ele ficou um mês internado usando sonda é? quem conheceu a obra você ou o papai? eu aposto eu desde 2010 eu me batizei e a partir do momento Deus for fazer maravilha na minha vida glória a Deus e o bebezinho nasceu de novo então duas vezes glória a Deus vem cá dar um abraço uma próxima família e o filho me saudar de drogas quem é o amor quem é o amor semana passada eu estive aqui eu a mãe dele o tio dele e a bispa a Francileia abaixou ali e deu a roupa a veste do senhor ele colocou essa roupa e foi curado em nome de Jesus ele teve ele tinha lepra semana passada semana passada ele foi curado 12 anos você quer dizer que uma doença de 12 anos saiu uma semana 12 anos apóstolo saiu uma semana e uma semana secou tudo tudo aqui ó o menino glória a Deus puxa ele vestiu essa roupa grande ele vestiu e foi embora com ela isso aí é do tempo que eu era gordo tá suja de sangue ainda que coisa vou falar com você me perdoa o que eu vou dizer se eu fosse adversário é como eu falo com vocês se eu fosse o diabo né se eu fosse adversário dessa obra eu largava ela de mão largava de mão porque não adianta fazer essas palhaçadas que eles fazem não adianta eles fazem as palhaçadas aí quem vai contestar isso daí é possível contestar olha lá olha lá foto abrindo abraçando ele ó era aí era aí filhinha você é mãe dele não eu sou tia dele e esse moço tá emocionado esse aqui é meu esposo tio dele a mãe dele tá aí avó a bisavó tá todo mundo aí papagaio cachorro não isso aí não o vizinho tem bastante mas por que que eles não estão aqui junto com você porque foi difícil chegar aqui aposto nessa multidão é acho que um pouco vergonha você tá com vergonha não eu não mas quem dele lá ficou lá a mãe dele tá aí tá aí é paula o nome dela paula e avó a avó é sueli e a bisavó é aparecida e a prima monique isso que eu já esqueci tudo monique é aparecida paula eu já não sei quem é bisavó quem é avó quem é neto ô paula meu filho tá aqui na frente eu quero você aqui tá aí cadê 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 a mãe dele é Elisa o nome dele como é que é o nome do menino é Luiz Henrique paula mãe do Luiz Henrique cadê você filha levanta a mão aí filhinha vem cá olha o sorriso dela eita coisa linda o filho tá curado que coisa hein uma semana uma semana 12 anos quer dizer desde criancinha qual é a idade dele filha hoje 12 anos você quer dizer que é desde bebezinho que ele tava doente ele nasceu aí com 6 meses começou a aparecer misericórdia essas coisas no corpo e a mãe dele sofreu muito apóstolo nós vimos o sofrimento dela sofreu muito é óbvio que sofreu você não sofreu porque não é mãe não é verdade verdade apóstolo se viu o filho com lepra ferido bebezinho imagina esse menino quando era de colo ainda como é que chorava chorava se coçava sangrava é era horrível puxa que luta hein filhinha foi é mas Deus ele ai mamãe sofreu né acabou né acabou né acabou mamãe acabou o sofrimento acabou 12 anos 12 desde quando ele nasceu puxa vida eu te imagino semana passada ele tava ruim é né hoje ele tá ótimo vocês moram onde a Vila Nova Caixeirinha vocês vieram com aquela esperança né filhinha ele dormia com a blusa tomava banho ficava o tempo todo com a roupa sempre falando põe a roupa põe a roupa e hoje ele tá ótimo é do Jô Suara aquela é não eu já fiz reunião com essa camisa já é da África é mamãe isso aí é que até o ele tá emocionado principalmente ele né porque do jeito que a gente apanha pra fazer essa obra se a gente fizer acordo com o satanás aí eles deixam a gente pra lá só que não acontece nada porque o satanás não tem poder pra fazer nada o nosso acordo mamãe é com Jesus aí tem que apanhar mesmo né vem cá mamãe vem cá família a vovó não tá aí não cadê a vovó é quem tá ouvindo isso quem ouviu quantos anos esse menino sofria qual a idade dele desde que nasceu nenhum remédio nenhum tratamento nenhum doutor não deve ter ido em vários doutores é claro que é uma família humilde uma família simples imagina a dificuldade pra comprar remédio esses remédios são caríssimos pra tratar isso sabia? é verdade filhinho? é verdade apóstolo e eu vi o sofrimento da minha mãe da minha irmã né e comecei há três anos e meio mais ou menos atrás comecei a frequentar essa obra apóstolo você descobriu ela? através da televisão apóstolo perdão filhinho através da televisão igreja igreja se sai o programa o diabo o diabo tentou me deixar fora da televisão por muitas e muitas vezes já usou até sacerdote quem sabe disso? quem sabe? aliás você não é bobo não né você vê o apóstolo no canal na outra semana tá lá uma outra igreja então satanás uma das maiores frustrações dele hoje do diabo é isso é ter tentado me tirar da mídia da televisão pra eu não mostrar essas coisas e não conseguiu eu vou continuar mostrando satanás eu vou continuar mostrando satanás vou continuar seja nesse seja em outro canal mas eu vou continuar eu vou continuar vou continuar é não adianta fecha uma porta Deus abre outra melhor perguntei através de que ele foi direto na televisão é imagina mamãe acabou acabou né acabou essa obra importante pra você eu muito muito pela cura do meu filho agradeço só a Deus Jesus curou ele com certeza curou o bispo então o recado tá dado eu eu vou continuar mostrando o que Deus faz e ninguém vai me pedir ninguém o diabo o diabo quer o projeto do diabo é mais ou menos isso a gente tira ele da mídia ele não consegue mostrar o poder de Deus na mídia e põe televisão pra falar mal dele aí agora é o seguinte você fala mal de lá e eu mostro o que meu Deus faz de cá por que você fala mal porque você não gosta de mim por que que Deus me ouve porque Deus me ama pronto acabou acabou é por que porque inteligência e sabedoria não se adquirem em escola não na escola você adquire conhecimento não sobre isso aqui Jesus falou que não é carne e sangue que ensina isso aqui isso aqui é o pai que revela está em Mateus capítulo 16 isso aqui não é professor que revela não é Deus que revela é Deus é então você põe lá o sujeito está falando mal de mim aí você põe aqui e o meu Deus está purificando o leproso aí você fala o fulano lá não gosta do Valdemiro mas por que Deus atende o Valdemiro por que estaria o Valdemiro enganando a Deus ou seja passando Deus para trás não ninguém consegue enganar Deus ninguém você está vendo isso não fui eu não e nem foi a bispa que deu um abraço nem foi minha camisa não é o nome de Jesus só o nome de Jesus somente somente parabéns tá e aí você conhece ela aquela moça ali você conhece aquele rapaz hein meu irmão ah esse irmão não é por isso você não sou nada aí né você viu ele sofrer não viu hein acabou né acabou quem curou ele Jesus Jesus ai ai quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas faça isso aqui tá quando você não tiver no mundo nem mais um amigo que é o nome do Senhor aleluia oh aleluia adore a Deus Deus não há como descrever sua grandeza e seu poder não há outro igual a ti sim quando desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer eu vou descer pra glória e honra dele Senhor eu vou descer pra Deus aparecer não há como descrever tua grandeza e o teu poder não há outro igual a ti sim quando desço eu reconheço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer eu vou descer pra glória e honra dele eu vou descer pra Deus aparecer eu vou descer eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor Jesus eu vou descer eu vou descer pra glória e honra eu vou descer pra Deus aparecer eu vou descer eu vou descer eu vou descer pra glória e honra eu vou descer eu vou descer eu vou descer pra Deus aparecer pra Deus aparecer eu vou descer 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 Glória Pra todos sempre Amém Eu te dou glória Eu te dou glória Aleluia Aleluia Eu te dou Eu te dou glória Eu te dou glória Pra todos sempre Amém Eu te dou glória 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 Pra todos sempre Amém Eu vou descer Eu vou descer Solta a voz, igreja O Deus maravilhoso Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer Eu vou descer A casa do Aleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer Pra Deus aparecer Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor